Você criou a campanha A Moda na Luta contra o HIV, para ajudar na divulgação e prevenção desta e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Por que você abraçou essa causa? Foi por alguma questão próxima a você? Você teve amigos que morreram com essa doença? Olha, o Rio de Janeiro perdeu excepcionais profissionais por essa causa. Pela AIDS, numa época que as pessoas não cumprimentavam, não sabiam ainda se há troca de saliva, se há troca de fluidos. Uma das cenas mais chocantes, realmente mais marcantes que eu tive na minha vida foi realmente um desenhista da minha mãe, e ele tinha sido recém-contaminado, e eu me lembro que no dia que rolou isso no escritório, as pessoas evitaram cumprimentá-lo. E minha mãe percebendo isso, quer dizer, na verdade é isso que eu quero dizer, eu venho de uma família que sempre foi contra o preconceito, também lutou contra isso. Minha mãe na mesma hora chegou e beijou ele na frente de todo mundo, ainda não tendo nenhuma verdade científica na frente, mas foi uma causa humanista. E eu na mesma hora abracei esse cara e entendi o quão é importante nós passarmos uma mensagem verdadeira sobre isso. Até para que você saiba que a prevenção é um direito seu. Eu acho que cabe ao governo passar essa mensagem de forma mais clara possível. E não creio que isso esteja sendo feito. Então eu procuro, pela visibilidade que eu e outros profissionais de moda temos, honrar esses colegas que foram vitimados por essa epidemia para passar uma mensagem e tentar evitar novos contágios. Eu acho que nós perdemos muito tempo no Brasil, quando no início dessa epidemia o Ministério da Saúde dizia que não era uma coisa do Brasil e vários heterossexuais foram contaminados em função de se achar que ela era uma questão apenas gay. As mulheres foram dizimadas nos últimos 10 anos, o índice de contágio entre mulheres subiu terrivelmente. E ainda hoje nós vemos pessoas, como recentemente nós vimos, inclusive num programa de rede nacional como o BBB, um rapaz dizendo que heterossexual não pega AIDS. Quando nós temos uma mensagem dessa, são anos de luta, de campanhas como a que eu faço, jogada fora. Que são. Entendeu? Porque o poder de persuasão que tem, ainda mais na Globo, isso é uma coisa tão grande, tão grave, que as pessoas preferem acreditar nisso. Até porque quando se lida com a questão sexual é uma coisa muito complicada. Você tem algum apoio oficial para fazer esse trabalho? Olha, nós temos apoio institucional do governo do Estado, que sempre, do governador Sérgio Cabral, o governador Sérgio Cabral, ele é um parlamentar que eu acompanho desde quando eu era presidente nessa casa. E sempre foi um parlamentar em prol da luta dos direitos civis e humanos nesse país. Então, o governo sempre, por exemplo, o lançamento já foi feito no Palácio Laranjeira, já foi feito no Palácio Guanabara, o governo sempre abre, junto com o secretário de Saúde, Sérgio Cox, nunca tivemos um recurso de verba. Se é isso que você quer saber, nunca. Já tivemos propósito, já levei uma proposta excepcional ao Ministério da Saúde e foi, sempre esbarrou por uma questão. Eu, infelizmente, não sei ser muito político. Nós íamos fazer um show na praia, no ano que foi a campanha para os jovens e tudo, e foi me dito, olha, vai esbarrar em uma questão política. Eu falei, olha, eu sei ser técnico, senhor. Porque até me perguntavam, é tão louco isso que me perguntavam assim, mas por que você vai fazer um show na praia sobre AIDS, quando na Zona Sul ninguém pega AIDS? Aí, assim, olha, desculpe, senhor técnico do Ministério da Saúde, a P2 no Rio é o segundo maior índice de incidência de contágio no Rio de Janeiro. Independente do que acontece no Copacabana, ecoa não só no Rio de Janeiro, mas como no mundo. Então, nós temos que lidar com esse grau de desinformação e de escolha sobre como decidir nossas campanhas e comunicar com o próximo. Isso é que é uma coisa complicada. Eu prefiro chegar, e o que eu tinha proposto, na verdade, é pegar exatamente banda, joga e falar assim, olha, não é para o jovem, não adianta falar, abra o invólucro, retire, não, é encapa o bicho mesmo. É tipo assim, ó, se não fizer, vai se dar mal. É melhor do que virar muito técnico, muito, excessivamente politicamente correto, sabe? Eu acho que às vezes essa, todos nós somos politicamente corretos demais, não podemos falar tantas coisas, e é melhor ser direto e falar assim, ó, não cai nessa.